Bom dia! Dando uma passadinha aqui para te dar dois alertas importantes. O primeiro é que se você chegou até aqui e já acompanhou um pouco do Planeta Eva, experimentou a sua sessão gratuita, você já viu que é possível aliviar essa dor. Seja qual for a dor que você está, seja uma dor do corpo ou uma dor da alma, não deixa você perder essa possibilidade, essa chance de se autocuidar de verdade, não só de uma dor atual, mas de dores futuras. Então, vamos trabalhar essas dores, vamos trabalhar reconhecendo as causas emocionais para você ter alívio a longo prazo. Chega de ficar remediando a dor, fazendo tratamento aqui e ali, tomando um monte de medicação que traz efeito colateral e não atua na causa da sua dor. Esse é o primeiro aviso. O segundo importante é que a gente daqui a pouquinho vai encerrar as inscrições para o programa Liberte a Sua Dor. Então, muita gente, eu nunca entro em detalhe, por que que é isso, abre e fecha. Então, queria trazer um pouquinho aqui, que embora cada um tenha o seu ponto de partida no programa do Planeta Eva, né? Cada um pode fazer no seu tempo, do jeito que se sente melhor e mais acolhido, a gente encerra as inscrições para eu poder acompanhar verdadeiramente quem está comprometido com essa melhora. Porque é muito comum, eu me pergunto, né? O quanto a gente faz coisas que a gente precisa ou que a gente quer? E isso é uma mudança muito diferente da vida, né? Muita gente fala assim, Kelly, olha, eu nunca me inscrevi no seu programa, mas sabe o que aconteceu? Depois eu tive que pagar um dinheirão fazer uma cirurgia, mas aí precisou, né? Então, como você está escolhendo se autocuidar? É no que você precisa no desespero, naquela emergência que vem quando a coluna trava, quando você tem que tomar um medicamento forte, fazer uma cirurgia correndo, ou quando você começa já a partir daqui olhar o que que você quer, que vida você quer escolher, como você quer se autocuidar. Então, isso muda muito a perspectiva, da mesma maneira que se você vem lutando contra a dor e ouvindo que é assim mesmo, que não tem jeito, e você vai criando aquele efeito nocebo que impede até a sabedoria do seu corpo de trabalhar a seu favor, né? Você tem todo o direito de continuar com essa escolha, é só uma escolha. Mas se você chegou aqui, você está tendo a oportunidade de ouvir que tem algo diferente, que você pode se olhar da perspectiva da saúde. Então, deixando isso bem aberto pra você, hoje, quem se inscreveu hoje ainda tem 300 reais de desconto, que é 20% de desconto no programa, e essa é a última turma do ano. Então, a gente fecha as inscrições pra eu poder me dedicar completamente a esse novo grupo, a gente entra na comunidade, já interagindo, já entendendo a sua dúvida, a sua dificuldade, você vai recebendo toda a minha orientação, além de todo o passo a passo dentro do programa. Então, por isso que a gente encerra as inscrições, a gente vai encerrar brevemente. Então, espero que você não fique de fora, que você possa fazer essa escolha de olhar pras suas dores realmente atuando nas causas, pra você poder não só ter um alívio imediato, mas manter a longo prazo e saber se autocuidar de verdade. Então, ainda dá tempo, você vai ter o link aqui pra ouvir todos os detalhes do nosso programa, do programa do Planeta Eva, se tornar uma amornalta e libertar a sua dor reconhecendo as causas emocionais. Essa é a última turma do ano, eu não tenho previsão da próxima, e eu espero que você brevemente possa estar aqui contando também a sua melhora, já chegar no final do ano com as festas, celebrando com a família a escolha que você fez de estar aqui e poder se autocuidar de verdade. Então, clica aqui, assiste o vídeo que ainda dá tempo, daqui a pouco, encerra as inscrições.